Uma amiga minha me ligou essa semana e me falou Flávia, eu acho que eu não vou conseguir empreender, não tá dando certo. Mas sabe o que acontece? Ela sempre está na dúvida. Poxa, eu começo a empreender realmente foco na minha empresa ou eu volto para o mercado de trabalho? Aí eu começo a colocar currículo. Ah, será que existem outras oportunidades? Lembra no vídeo anterior que eu falei sobre acreditar 100%? Gente, se você tiver dúvidas, você vai estar pegando um pouco dessa sua energia que já é difícil no dia a dia você ter esse foco e vai estar distribuindo com outras coisas, com plano A, plano B, plano C e se isso não der certo? Se você pensar se não der certo, você está abrindo essa possibilidade de não dar certo. Você precisa acreditar 100%, não existe outra possibilidade. Então, você tem que focar toda a sua energia para que o seu plano A dê certo. Gente, às vezes a gente começa por um caminho, se esse caminho não der certo, eu vou tentar outro. Às vezes é a forma que você está fazendo e não o seu plano, o seu desejo. Então, você precisa focar, tem que ter essa energia. É o caso dessa menina que entrou em contato comigo, que eu já venho acompanhando. Toda vez que ela, né, e aí, vai e não vai. Então, a gente montou uma estratégia, eu parei com ela. Nós montamos uma estratégia para direcionar. Por que não está dando certo? O que foi que aconteceu? O que a gente precisa melhorar para dar certo? Quais são os pontos que ela tem, que é favorável, que o negócio dela realmente cresça? Onde é que ela está pecando? Onde é que ela pode melhorar? Então, a gente conseguiu fazer todo esse plano. E todo o nosso plano é focado no plano A. O plano B não existe. Então, você precisa acreditar 100% em você. E se você não acreditar, quem é que vai acreditar em você? Tem que ser você.